Olha gente, essa é a Ebi Ela é nova na casa Ela ocupou meu quarto Ela colocou a casinha dela aí E agora ela fica no meu quarto Enquanto eu moro na Alemanha Né Ebi? Fica aqui Guardando o lugar Na Alemanha Pra ter cachorro tem que pagar impostos Falei isso aqui no Brasil E todo mundo ficou espantado É, pagar os impostos Eu não sei como é pra levar cachorro pra Alemanha Que eu nunca levei Não tenho pretensões de levar É, eu sei que A Ebi foi pro pet shop Antes de eu chegar, ela tá cheirosa Tem que cortar o cabelo aqui, olha Senão cai no olho Vem cá, vem cá A cachorrinha é a primeira vez que a gente se conhece Né Ebi? Que quando comprou eu tava na Alemanha Foi esse ano que comprou a Ebi Né Ebi? E ela acostumou comigo Ela gostou, ela vem atrás de mim Ela gosta de carinho Né Hum Aqui Na Alemanha tem um cachorro No apartamento da frente Só que o cachorro fede muito Ele é enorme, fede muito Dizem que na Alemanha Eles não dão muito banho Nos cachorros, não Não levam pra pet shop Nem nada assim, não Mas é que vai uma senhora lá Levar ele pra passear De vez em quando Porque a senhora realmente que é dona dele Deve ter uns 90 anos E ela não sai muito assim no apartamento Pra caminhar Mas eu sei que o apartamento fede muito Principalmente no inverno E a gente tem que jogar um sprayzinho No corredor Pra Pro cheiro melhorar Porque realmente Fica impregnado lá no corredor E entra na nossa casa O cheiro do cachorro O cachorro tem um cheiro forte mesmo Até de vez em quando Não tem que dar o banho Tem que cuidar direitinho do cachorro Né, Ebi? Olha aqui Olha aqui Olha esse rapinho dela Olha Né, Ebi? Olha pra câmera Ela já sabe da patinha Ela não fica latindo Só quando os outros cachorros latem Vai lá pra sua casinha Pega a bola Vamos lá pegar a bola Vamos lá Vem 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 cá Pega a bola, Ebi Vem Ali, ó Vai lá Vai, Ebi Cadê a bola? Você não trouxe a bola, Ebi Tem que ir lá pegar a bola Ela é Ela é bebê ainda Vai, Ebi Pega a bola Não quer pegar a bola Quer sentar aqui no meu pé Você tá achando a câmera, Ebi? Sentou em frente à câmera Boa, cara Boa Aí E se deixar o cabelo cresce Vira que nem um dragão Olha aí no Google Que nem um dragão Assim Cai Tem que fazer assim, ó Né? Porque senão Não enxerga mais nada O cabelo Pelo cai No Google Em frente ao olho Né? Tem que cortar aqui Eu vou colocar um Rabinho Um lacinho Né, Ebi Olha pra câmera Ali, ó E aí Dá tchau Dá tchau pra câmera Tchau Ali, ó Aqui, ó Isso Olha lá Tchau Eu não gosto muito De cachorro Não mexo muito Com o cachorro Dos outros, não É Eu tinha cachorro Quando eu era pequena É Uns pequenininhos Assim E eu brincava um pouquinho Mas quando eles cresciam Eu ficava com medo E eu corria deles Eles começaram a latir Pra mim E tudo E eu não sabia Mostrar autoridade Pra eles Porque cachorros Eu tenho que mostrar autoridade E ele fica num nível mais baixo E você num nível mais alto E quando eu era pequena Eu não sabia A gente não sabia Meio Que lidar com cachorros E uma vez Quando eu tinha oito anos Eu acho Eu fui brincar com o cachorro E ele tinha tomado vacina E eu Ele veio Pulou em mim E eu peguei logo Onde ele tomou a vacina E ele me mordeu E todos os vídeos Você Pode ser que nunca tenha reparado Mas daqui em diante Acho que você vai reparar, né Mas não Fica reparando sempre Não, tá? Aqui, ó Esse aqui Foi onde o cachorro Me mordeu E abriu meus lábios E todo mundo olhava pra mim E chorava E eu só via sangue E me levaram Pra um cirurgião plástico Ainda bem Porque ele refez Meu lábio aqui, né Pra juntar A pele do lábio É diferente dessa pele aqui, né Então Aí eu passo o batom E fica tranquilo Dá pra ver um pouquinho Mas não é muito, não E eu fiquei o tempo inteiro Levei, sei lá Quantos pontos Três, quatro E depois eu ficava passando um olhinho Assim pra ele ficar na mesma altura Que o lábio Não ficar muito mais alto, né Não ficar uma cicatriz feia Ainda bem que não mordeu Todo o meu lábio, né E desde então Não tem muito Assim, não sou muito chegada É cachorro Mas eu gostei da Ibi Eu fiquei meio assim com ela No começo, né E ela quis pular em mim E eu não sei, né Não costumo pegar Em cachorro mais Mas Aí eu acostumei com ela E ela vem Encher meu pé E ela não fica lamendo Porque eu também não gosto Que nenhum cachorro me lamba Ó, telefone Tchau Que eu trouxe pra minha mãe A Ibi não gosta muito dele Vamos ver a reação É É O gato normalmente sobe em cima, né? Aí ele fica com medo dele. Pronto, Webby. Vamos mandar ele pra casa. Pronto. Doc. Aí ele encontra a casa dele de novo. Não precisa ficar com medo, Webby. Aí ele volta pra casa. A casa tá mexendo, né? Vem cá. Pra casa desse lado aqui. Ele foi embora. Agora ele vai encontrar a casa dele. Eu vou comprar um outro Wine Robot pra mim. Esse é minha mãe que comprou. É, não tá encaixando? É, agora vai encaixar. Deu uma distânciazinha. Vai voltar. Vai, vai. Encaixa dessa vez. Certinho. Acabou. Acabou, Webby. Pode vir pra cá de novo. Já anda, Webby. Ó, Webby. Eu comprei o Wine Robot pra limpar a casa. Eu não. Foi a mamãe que comprou e eu trouxe. Pra limpar. Não tem empregada. A casa é grande. É, como é que você quer? O Wine Robot ajuda muito. Banho da Ebi. Dá a nossa mãe. Porque a mamãe não dá banho nela. E dá comida. E dá água. Não, eu dou também. Quando a mamãe tá aqui, eu dou. Quando a mamãe tá aqui, eu dou. Ele parece tão pequeno. Com o Wetter. Aham. Ah, baby. Olá. Baby, olha lá.